Olá pessoal, bem-vindo à cozinha da Vovó Maria. Hoje vou fazer uma calda de morango. Esta calda, gente, estou fazendo a pedido de Eliane Pereira, que ela me pediu para estar ensinando essa receita, que ela viu lá no pudim, que não vai ao fogo. E essa calda, ela serve para várias finalidades. Por exemplo, vocês vão fazer um bolo, pode estar colocando aí em cima. Serve também para estar servindo com sorvete. E alguma outra sobremesa. É um pouquinho diferente da geleia, porque a calda é um pouco mais rala. E os ingredientes já estão na descrição desse vídeo. Na panela eu vou colocar os morangos. Com esses morangos eu lavei ele direitinho, higienizei, tirei aqueles cabos que ficam, as folhinhas verdes e piquei. Está bem pequeno. Vou colocar agora o açúcar e a água. Eu estou fazendo, gente, é a calda. Por esse motivo que eu estou colocando a água. Mistura aqui um pouco e vou lavar isso aqui ao fogo. Quando levantar a fervura, vou deixar o fogo bem baixinho. E aí vai cozinhando e secando. Vai reduzir um pouco. Vai ficar. E quando eu estiver já lá no ponto, eu volto mostrando para vocês. Lembrando que aqui, quando começar a ferver, a gente mexe aqui de vez em quando. Já está, gente, no ponto a nossa calda. Olha como é que fica. Ela está rala ainda. Já vou apagar o fogo, porque aqui ela ainda vai encorpar mais um pouco ao esfriar. A minha calda, gente, ficou aqui no fogo 15 minutos. Isso aí vai depender também do fogo de cada um. Mas eu deixei o fogo bem baixinho. É bem rápido para fazer. Essa espuma que fica aqui em cima, não se preocupe. Que ao esfriar, vai sumir. Nossa calda já está aqui no ponto. Já esfriou. Olha como é que fica. Aqueles pedacinhos, eles somem praticamente. Depois de frio, mistura um pouco aqui com a colher. E ele vai chegar no ponto que a gente quer. Lembrando que essa calda aqui é só para sobremesa. Que não vai ao forno. Eu nunca fiz pudim de forno com essa calda. Vou colocar aqui agora numa molheirazinha para servir. Não, né, gente? Para vocês verem como é que fica essa lindeza para colocar em cima da sobremesa. Lembrando que a água eu medi nesse copo medidor. É bem prático, gente. Para medir. Para que a gente não perca a medida na xícara. A não ser que vocês tenham aquela xícara que imessa os ml. Mas esse aqui, ó. É bem baratinho esse copo. Vocês encontram em casa que vende produto para festa. Ou casa de R$1,99. Nossa calda já está aqui pronta. Olha que beleza que ficou. Espero que a pessoa que pediu goste. E outras pessoas também. Nossa calda ficou maravilhosa. A espuma, ao esfriar, ela some. Está vendo como é que fica? Fica maravilhosa. Para estar colocando em sobremesa, nos bolos. Fica muito boa, viu, gente? Meu, muito obrigado. Se vocês gostaram dessa calda, deixa um joinha aqui para a vovó Maria. Se inscreva aqui no canal e deixa um gostei aqui embaixo. E siga a gente no nosso Instagram. Meus agradecimentos a cada um de vocês. Beijo da vovó Maria. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho